Música Oito universidades serão parceiras do governo estadual no desenvolvimento de projetos de qualificação da rede elétrica em escolas estaduais. O termo de cooperação foi assinado em ato no Palácio Piratini. A partir de agora, as instituições de ensino vão mobilizar alunos dos cursos de engenharia elétrica para atender as demandas. O Estado ficará responsável pelo fornecimento de bolsas estágio aos estudantes. Trazendo os alunos para aplicar aquilo que eles estão aprendendo na sala de aula, monitorado com os professores, fazer os projetos, monitorados com nossos servidores engenheiros elétricos e fazendo com isso que a gente possa ter uma produção muito maior de projetos e dentro do tempo que é escasso aplicar recursos. É um absurdo nós dizermos que, como eu falei ali, nós temos a demanda nas escolas, nós temos dinheiro e aí falta a capacidade técnica de poder executar. Então nós temos que ser criativos, não temos que ter nenhum tipo de constrangimento de buscar ajuda com a sociedade. O investimento inicial nas obras é de 40 milhões de reais com recursos do Banco Mundial. A expectativa é de atender cerca de 2 mil escolas com as reformas, ou seja, 90% das instituições da rede estadual. É fundamental a parceria com o Governo do Estado, isso vem ao encontro da missão das universidades, principalmente as universidades comunitárias, exatamente na prestação de serviços à comunidade. É dever do Estado estar presente em todas as comunidades e oferecer serviços. Nós podemos potencializar isso com o nosso staff, com os nossos alunos, com os nossos professores, com a inteligência que existe na universidade. Essa parceria, ela está bem definida, que é para a elaboração de projetos elétricos para as escolas. Então eu tenho absoluta certeza de que podemos sim contribuir, colaborar e dar uma resposta mais efetiva à sociedade, de forma rápida, através de serviços prestados pelas universidades em parceria com o Governo do Estado. Até o final do ano, todas as 2 mil escolas devem estar com os projetos concluídos e prontos para serem licitados. Vamos atingir quase que todas as escolas do sistema escolar, mas esse é o primeiro caminho agora. Depois virão as licitações e as obras, que é o caminho natural para deixar em condições muito favoráveis. E quando o ambiente é bom e é melhor, ele fica mais seguro e a nossa agorizada, como eu gostaria de dizer também, começa a aprender diferente.